Chegando em toros 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 Vai ficar claro pra você como eu comprovar o caminho O seu beijo ficou na sua entrada Consequentemente compara seu ex-amigo E de repente pegou o rosto na barada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não para Não tem que fazer um negócio do aplicativo, né? Que menino? Acho que o gerente vai conseguir logo Não, então eu vou mandar mensagem de novo para ela Eu não sei o que é que vai ter que fazer Vai ter que excluir todos os aplicativos que estão lá E você vai ter que fazer o primeiro acesso novamente Quando acontece isso Um pouquinho a gente volta O Paulo faz a gente A gente A mulher que faz música A gente O Messi 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Tatiana Brito. Isso. Ok. Tá bom então. Obrigado. Obrigado por voltar. Você vai lá, Tati. Aonde? Pode ir. Pode ir. Pode ir. Chegamos. Chegamos. Mário, depois de milhares de anos